Música Trabalhamos, fizemos parceria com a Concausa aqui enquanto prefeitura e o Adriano é responsável por trazer na nossa cidade uma banda de rock dos raimundos que fez um show apoteótico ali frente a prefeitura eles gostaram bastante o Adriano antes de ser um operador do direito como é que ele é o caso dele? da cultura de direito ele vivia nessas passarelas do rock, na casa de rock e assim que a gente se conheceu muitos anos atrás e hoje tem aí um conjunto de carros discutidos aqui em Biskita que bom que o Arthur lembrou do show de rock não lembrou do caso da chatuba que eu encontrei com o doutor Júlio, a gente até se aproximou a gente fez, pelo trabalho que ele fez no episódio da chatuba no processo de investigação do inquérito, a gente fez uma carta de homenagem a ele, de elogio a ele ao Estado e chegou até a ministra Maria do Rosário na época da cidade de direitos humanos da presidência foi uma questão que a gente comprou muito perto e foi muito impactante mas assim, geralmente quando você tem uma discussão que envolve direitos humanos e segurança público o pessoal imagina já uma posição antagônica devido a cultura que existe e que parece separar essa questão da garantia da vida, do direito humano das polícias isso foi construído ao longo dos anos por conta que desde o processo de redemocratização do país você teve várias instituições vários meios repensados rediscutidos e a questão da segurança pública ela foi colocada de segunda importância ah, isso é uma questão lá da ponta isso é uma questão de bandidos isso aí a gente depois que fizer a grande mudança social a gente depois cuida da segurança pública o que deixou a disposição dos interesses corporativos interesses não tão legais de grupos que sempre operaram junto à segurança pública e a gente tem um longo histórico disso aqui na Baixada mas a gente não quer se ater a esse passado a gente quer se ater a propostas do que vai ser aqui pra frente porque a história do passado principalmente da Baixada Fluminense todos nós conhecemos então a gente prefere muito mais aqui estar abrindo uma discussão de propostas do que destinar todos aqueles rosários por que que Baixada tinha grupo de extermínio o que que levou a essa condição por que que Belfor Rosto foi considerada a cidade mais foi registrada a cidade mais violenta do Brasil no final da década de 80 por que que nós tivemos uma redução depois de 2005 após a chacena da Baixada e voltamos a ter os mesmos números de homicídios que tínhamos há 10 anos atrás entretanto esse homicídio que é a parte mais terrível da questão de segurança pública não é o mesmo perfil que era em 2005 e muito menos na década de 80 e década de 90 hoje é muito mais por influência dos narcotraficantes na nossa região o que a gente fala que não é exatamente uma migração é um outro processo um rearranjo de negócios então a gente quer primeiro disco de segurança pública derrubando algumas tirando de lado algumas questões primeiro são os preconceitos os ódios os traumas as paixões muito difícil você ter essa discussão sem levantar grandes bandeiras sem ser dono da verdade de apresentar soluções apresentar soluções simples e fáceis para uma dinâmica de um problema social que sempre vai ter você sempre vai ter o delito na sociedade você sempre vai ser necessário ter agentes que vão operar a questão da segurança que o Estado esteja intervindo o pessoal fala se tiver três pessoas tem que ter alguém que cuide ali para que duas não se peguem porque o ser humano é assim é um crime patológico na sociedade agora ele se torna uma coisa extraordinária fora do padrão quando a gente tem o padrão de violência que a gente tem hoje tanto perpetrado por grupos criminosos tanto perpetrado por agentes do Estado então o que a gente quer colocar aqui primeiro passar para a opinião de vocês é buscar algumas soluções a primeira solução é você trazer mais para o dia a dia mais para o local do território a discussão da segurança pública nós somos entusiastas da municipalização da segurança pública o que seria isso? ah, vou botar guarda na rua armada como se fala isso não se pensa em guarda e pensa em guarda armada não se trata de uma série de políticas públicas de prevenção que são muito mais baratas do que você entrar depois com um tanque na comunidade depois que você pegar um agente do Estado muitas vezes mal equipado sem estrutura sem entrar a guarda e colocar dentro do território controlado por grupos criminosos com toda a predisposição para subtrair a vida daquele gesto do Estado do qual ele considera o inimigo de guerra e vice-versa porque hoje também você leva o Estado a perpetrar situações como essa guarda de Costa Paz que não tem justificativa se é que aqueles policiais não perceberam que a brutalidade que eles agiram eles vão acabar tanto que eu falei o seguinte nas redes sociais a gente lamenta pelas nove vidas que se perderam ali e pelas nove famílias como nove famílias? correram foram cinco jovens e dos quatro policiais as famílias dos quatro policiais eles vão ser responsabilizados eles vão curtir a pena deles vão ser execrados pela corporação o Estado tem uma postura como se fosse responsabilidade deles como se não tivesse qualquer tipo de gerência sobre aquele indivíduo aquele indivíduo que lhe impor uma falsa guerra e aí a gente chega uma discussão que não é o objeto de hoje que é a questão do narcotráfico como é que a gente lida com a questão da universidade com a cota de responsabilidade dos entes municipais que estão nas portas ali de desmontar essa estrutura que sustenta financeiramente a bala do fuzil que mata o agente do Estado então na verdade o que a gente quer colocar aqui é nivelar enquanto instituição de direitos humanos é você nivelar buscar mais soluções do que assim pô doutor Júlio não bateu meta lá não pô doutor Júlio lá lá na minha esquina que em geral não tem renda de segurança pública me corrija doutor se estiver errado sempre tem assim pô Júlio o pessoal não foi patrulhar lá peraí o pessoal da polícia civil minha responsabilidade é outra minha responsabilidade é apurar o caso mas assim a própria população não tem o entendimento exatamente com o papel das polícias a gente assim topou fazer umas discussões bem bravas e olha que eu tenho meus problemas com as polícias não foi por causa de crime não eu tive problemas sérios com as polícias não por conta de crime eu acho que a polícia principalmente polícia sustentiva militar ela tem que ser a principal mediadora da sociedade no final das contas seu jeito o pessoal acaba mediando quatro dos pequenos conflitos interpessoais as famosas feijoadas que chegam nos fins de semana muitas vezes quando chegar o homicídio mas o policial militar o cara que se insere ali e a maneira dele seja ela ele acaba mitigando aquele conflito que não leva uma coisa mais séria então por que que não preparar esse agente mais pra esse processo de mediação por valorizar estruturar esse agente do que preparar uma falsa guerra uma falsa guerra e que a gente fala sempre que as vítimas só tem um lado geralmente quem morre é o pobre preto nossos vizinhos daquele subúrbago da Bastona Fluminense que são das polícias ou que estão dentro do crime de alguma forma então o que a gente quer na verdade aqui é expor dizer que essa guerra como a gente fala sempre não tem lado primeiro quebrar esse muro desconstruir esse muro de polícia e sociedade e de pior ainda direitos humanos e polícias a segunda a gente já que está na nossa instância de discussão de formação de política pública municipal quais são existem experiências já Brasil ou fora referente a isso de você interferir nos territórios já que o município que tem mais velocidade teria mais velocidade na política pública o agente municipal ele conhece melhor o território o Júlio não quer que da baixada mas tem quantos colegas que a gente são deslocados ou mudam de território então ele chega no local tem que reconhecer seja ele na polícia na questão investigativa ou na questão ostensiva até ele entender qual o território a gente do município não ele vive a cidade ele identifica quando o clima está mudando uma referência disso foi em 2011 no final de 2011 a gente tinha uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e houve os primeiros encontros dos centros de referência de direitos humanos que eram os antigos balcões de direitos o que mudou que em vez de ser só um balcão de direitos você ir lá reclamar desde do ferro de passar roupa que você comprou o problema até os conflitos às vezes mais graves virou uma coisa de metodologia a gente ajudou a construir essa política num dos encontros de 2011 já no começo de 2012 aliás a gente tem até isso filmado seis meses depois que eu entrei depois do chacê a gente fez uma reunião lá dentro com a imprensa e eu relatei isso a gente chegou em Brasília e falou olha só há uma conjuntura do estado do Rio que provavelmente na nossa região lá na Paixada Fluminense nós vamos ter uma grande tragédia vai dar M falamos isso lá na somente conversamos tal os colegas dos centros de referência do resto do Brasil escutaram tal em setembro aconteceu o que aconteceu aqui o que não é o que impactou foi a forma que foram feitas as nove pessoas que foram assassinadas ali que não foram só os seis rapazes na verdade foram nove desde na noite do dia sete depois que ele chegou em Brasília depois de episódios caramba como é que vocês adivinharam o que ia acontecer não tem um adivinho aí você que vive o território você percebe que o troço está mudando uma vez eu estava em um sítio chegou um colega policial aqui do 20 e falou cara eu moro na chatuba a vida inteira eu conhecia todo o tráfico sempre teve tudo quanto é lugar você vai ver assuntos na chatuba sempre teve tráfico eu conhecia todo mundo que operava ali dava até bom dia para o pessoal não ostentavam estavam lá deles hoje eu não conheço mais ninguém aí eu cheguei em casa fecharam a minha rua agora eu tenho que deixar a farra no quartel ou deixar na casa do colega para então isso era 2011 então você muda essa conjuntura a reflexo da UPP no Rio sim é reflexo de uma tentativa de controle territorial do estado de áreas que estavam sob a édito do tráfico de drogas que assim o crime você aperta um lugar e vai pelo outro o doutor Júlio sabe bem disso ele pigra mas o que pigra gente não é não são as pessoas porque o tráfico também não é um negócio solidário não é o seguinte ó tá roida na minha área eu vim pra cá vou dividir aqui a boca não existe isso o que pigra são as formas de negócio e com todo respeito ao doutor Júlio lamentavelmente não existe território controlado sem participação do agente do estado sem ter o agente do estado facilitando de alguma maneira com todo respeito aos nossos colegas do estado aqui não estou generalizando mas o que a gente tem de experiência é que lamentavelmente não existe esse tipo de controle sem haver algum tipo de facilitação ah mas os caras que eram bancos sim mesmo assim até esse processo consolidar você tem uma série de situações construídas então na verdade a gente tinha que encerrar a gente queria essa provocação de como aqui no município como no município ele pode agir o que vocês acham para você tentar mitigar que não cheguemos a outras tragédias eu estou citando essa tragédia toda porque a gente viveu muito de perto de perto até demais situações como essa tá bom aí eu queria passar para o doutor Júlio agora meu cordial boa noite a todos e a todas é uma alegria é uma honra mas também é uma alegria estarmos aqui reunidos para tratar dessa questão que é uma questão bastante significativa que nos aflige a todos muito de perto acho muito louvado e agradeço de antemão o convite que o Arthur me fez para aqui estar voltar a mesquita para falar da questão da segurança voltar a falar para as pessoas de mesquita reunir-me com as senhoras e senhores num espaço desse para tratar discutir essas questões qual o objetivo foi dito aqui o Arthur disse na abertura tentar desenvolver políticas públicas para melhorar essa questão a questão da eu não vou dizer da segurança pública propriamente dito mas eu vou dizer a questão da violência e da criminalidade violenta que realmente está aí batendo as nossas portas bem a importância desse nosso momento eu falei para o Arthur eu não vou preparar nada eu vou para lá mas não vou preparar nada acho até que fica melhor já que é um debate é uma mesa de conversa fica mais fácil assim mais tranquilo mas a gente não pode deixar de fazer algumas considerações que eu acho importante ele falou não não vamos nos reportar muito ao passado mas para a gente ter uma noção eu preciso me reportar um pouquinho ao passado e um passado até de certa forma distante mas o que eu quero dizer que o nosso país desde há muito não tem os olhos voltados para uma política diferenciada uma política de inclusão realmente e é por conta dessa dessa política de exclusão que a gente cria uma espécie de violência estrutural que engendra todas as outras formas de violência nós temos aí uma política hoje que não promove o desenvolvimento social nós temos uma política hoje que promove a exclusão social nós temos uma política hoje em que a gente não tem que concentra renda em detrimento de outras pessoas que vão vivendo cada vez mais na pobreza e aí você começa a ver aquela parte debaixo da pirâmide não é de pessoas pobres mas de pessoas um número cada vez maior de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e eu há uns anos atrás não me lembro em 2012 se não me engano eu estava lendo um livro até de um autor de São Paulo em que ele dizia que a miséria engendra o crime e as outras formas de violência por que que eu estou falando essas coisas eu estou falando essas coisas exatamente para a gente pensar e eu disse isso ontem no fórum que nós tomamos parte sobre segurança pública que nenhuma providência que nós tomarmos ela terá eficácia se ela não promover o desenvolvimento social nenhuma providência que nós tomarmos será eficaz se a gente não buscar distribuir melhor a renda se a gente não buscar de fato escola de qualidade para todos que não adianta o meu filho poder estudar numa escola razoável enquanto o outro na escola pública não tem a mesma condição ah, mas é muito difícil difícil sim minha mulher é professora professora de escola pública então ela me fala da dificuldade o quanto determinadas crianças tem dificuldade para aprender nós precisamos criar estratégias para incluir essas crianças não sei ela tem procurado me mostrar diferente mas o que eu vejo é juntar essas crianças não dando o resultado que a gente precisa não precisa juntar porque elas desenvolve tentando acompanhar o outro que está mais adiantado não sei se não está atrasando uma outra questão que é fundamental que me veio à mente agora a gente precisa resgatar família a gente precisa resgatar valores respeito e outros valores mais que a gente que se perdeu se perdeu dia desses conversávamos em casa e a minha mulher falou não mas o aluno mandou a professora tomar naquele lugar onde onde que no nosso tempo escolhi aqui vou falar aqui para esses aqui onde que no nosso tempo uma coisa dessa acontecia jamais não é aí se acontecesse um fato bem menor que este os pais eram chamados na escola e iam com vergonha e saíam de lá e reprimiam seus filhos para que tal não ocorresse de novo e ele ficava de castigo tomava um sacode hoje os pais vão à escola para brigar com o diretor para brigar com o professor porque chamou atenção da criança que mandou o aluno o professor não sei para onde então nós estamos precisando resgatar valores na nossa sociedade que eu penso é o caminho que irá nos levar a reverter esse quadro a nossa constituição ela garante a segura e que segurança pública é direito e responsabilidade de todos então quando eu chego aqui sento de frente para as senhoras e senhores me vem esse o artigo 144 na cabeça porque nós estamos exatamente buscando fazer a nossa parte não adianta a gente enquanto sociedade achar que o Estado vai dar conta disso o poder público vai dar conta disso já está claro eu disse isso numa outra vez eu tenho que falar isso até com certo cuidado mas já está claro não precisa ver muito longe não precisa ter olhos de lince para ver basta ver um pouquinho mais adiante do nariz que o Estado não vai dar conta disso se nós não nos unirmos poder público sociedade sociedade civil organizada todo mundo para abraçar a causa da segurança pública nós não vamos dar conta enquanto a gente achar que não nós eles eu moro aqui no meu condomínio fechado eu tenho uma uma via expressa que me leva ao shopping center e lá eu tenho tudo o que eu preciso então que eles fiquem para lá enquanto nós pensarmos assim nós não daremos solução para a questão da violência para a questão da criminalidade violenta que tanto nos tanto nos nos incomoda tanto nos aflige enquanto nós não nos preocuparmos com a questão dessa violência estrutural que engendra toda essa questão que nós estamos aqui discutindo agora nós não vamos dar solução para a questão então precisamos pensar políticas públicas sim claro políticas públicas que promovam o desenvolvimento social senão nós não vamos chegar passar a palavra para eles não é de monopolista só assim respondendo aos colegas da polícia isso aí eu vou expor aqui uma opinião minha não é uma verdade dada até porque eu não sou agente de segurança e antes que exista um estendamento das polícias para quem não é da polícia e se mexe nesse negócio de policiólogo o cara que acha que saca da segurança e tem as soluções primeiro ponto o seguinte na minha leitura até falei que o doutor na delegacia que o livro aquele estudante americano lá o Douglas a gente pegou um estudante americano ele encontrou a gente e pediu para fazer uma entrevista aí nos entrevistou lá na Assembleia Legislativa do Rio aí eu falei tu quer ir lá na bachada? aí ele pô tá aí eu peguei o cara eu botei dentro o vigésimo batalhão sem visar o pessoal rodei com ele dentro o vigésimo depois eu fui com ele onde teve a chacina teve uma das mães da chacina depois eu fui lá doutor Júlio depois fui uma companhia de chacada cerâmica ou seja o garoto teve um choque de realidade o que é segurança pública do Brasil assim na minha visão o primeiro ponto é o seguinte os assaltos os assaltos ter aumentado nas áreas de torno do tráfico de área contória pelo tráfico o que eu chamo de efeito colateral há uma economicidade errada aí nessa história tem gente roubando um carro de 20, 30, 25 mil reais com dois fuzis que custam 50 então se ele perder o fuzil vai pra vala porque o negócio é um modo fuzil é um problema que não é o dinheiro então tem algo errado aí então acho que tem uma influência direta do controle territorial com esses outros delitos também tem como a própria mídia coloca aqui o garoto bom principalmente os homens é aquele que tem a melhor roupa o pobre também quer ter o que ele faz ele acaba cometendo o delito e aí a questão da droga que a gente queria discutir apartado disso é só mais um motivador pra ser essa coragem pra adentrar a ação criminosa o outro ponto eu sou entusiasta do ciclo completo das polícias da desmilitarização da polícia militar existe hoje uma PEC chamada PEC 51 e o Arthur foi lá do do Wiedberg quem as duas escrevei foi o Luiz Eduardo Soares né 51 é uma boa ideia então que criaria uma polícia única de ciclo completo ou seja pra chegar a ser doutor Júlio o cara tinha que ir lá pra rua passa todo o ciclo isso é uma outra discussão doutor Júlio isso é uma opinião existe uma estrutura montada que bem que a gente faz isso né porque tem a própria polícia militar tem você tem a polícia civil polícia de ação né que aí era o CORE esse tipo de coisa e na polícia militar também tem o P2 tem os setores também são investigativos e vira um banzé aí que eu não sei no meu entendimento como falando eu não tô lá na delegacia eu tô lá no batalhão que às vezes trava pode até funcionar até certo momento aí vem a questão das armas a gente foi dar uma entrevista pra Al Jazeera aquela TV árabe aí eu subi lá no cruzeiro ali no Afeguaçu e aí a menina né ela perguntou ela fala um português um pouco arrastado e tal porque assim eles tinham um olhar extremamente muito distante porque não ser daqui nem ser nesse continente né não tinham um olhar muito distante mas peraí como é que essas armas entram aqui ó entram pelas fronteiras e aí as forças armadas que institucionalmente deviam estar nas fronteiras evitando que essas armas entrassem estão aonde estão dentro da comunidade fazendo o controle da ponta o doutor Júlio falou não tá não tá resolvendo a causa aí precisa não ter parada na dutra toma até chegar na dutra até chegar no arco metropolitano aí atribuir pro Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Rodoviária militar né como é que se dá pro Polícia Rodoviária não não tem a Federal e a Militar né é a Federal a Federal só no IBR e a Militar na RJ é a RJ sim mas enfim fugiu de uma ré atribui PPV que atribui pra essa pessoa mas segurando na fronteira que se eu não me engano não sei quem tem em segundo lugar primeiro é o tráfico de drogas depois eu acho que o tráfico humano terceiro é o tráfico de armas eu não sei se quem tá em segundo aí eu tenho dúvidas quem tá em segundo porque é um negócio bom é um negócio bom então em vez de você gastar todo por que que as operações de Colômbia não são contra o tráfico de armas porque os Estados Unidos tem interesse em que continuam vendendo arma tá entendendo? então tem todo um mecanismo atrás dessa história que vai pra muito além do polícia na ponta tomando tiro de fuzil aí voltando só a questão do ciclo de violência falou aí e falamos um pouco sobre a mídia sobre a mídia para de consumir violência que a imprensa para de vender violência você pega a maior parte dos programas com maior audiência são programas policialísticos aí o cara manda lá escraxa vai lá Júlio só me morro dá tijão granada depois acontece uma coisa com o Júlio ou o Júlio quanto a gente do Estado comete um erro quem é que vai pra cadeia? tá aí que dentro? então essa promoção de vender e nós consumimos basta você pegar a gente tem uma rede a minha rede de Facebook de rede social é enorme tá com casos bem grandes também tudo que a gente bota de bom não tem ninguém ver é uma corte de outra o pessoal bota o cadáver lá você tem que compartilhar a estrela então vamos deixar de consumir violência e vamos educar o próximo pra deixar de consumir deixa eu poxa eu tenho um caso aberto na minha casa com um rancho novo agora matou o garoto foi assaltar um policial o policial reagiu matou o garoto garoto teve 17 anos de idade todo mundo tirou foto todo mundo tirou foto do lado do cadáver e estava amplamente então não façam isso porque amanhã o cadáver é do polícia tá entendendo? amanhã o cadáver é do filho e do vizinho então a gente consome essa violência entendeu? então a gente tem tem essa essa cultura né? e aí a liberdade eu acho que é muito mais ruim nesse sentido da promoção da violência sem qualquer tipo de controle tanto que aí prolifera esse tipo de programa do que necessariamente dos valores isso é a minha visão do que dos valores familiares a gente tem que construir uma cultura de direitos da sociedade isso aí eu os nomes da inspeção que eu criei enquanto você não sentiu detentor de direitos você vai continuar achando normal o seu ser violado e o violado do outro o que chega é essa situação o pessoal o Estado sobe com o amarelo aí os pegam o PM Bruno arrastam ali em Nova Iguaçu aí o pega lá mata o Eduardo aí vai lá o Neandro queimado ali na Blitz aí vão lá encostam a Barros e fazem aquilo e aí? quem é que está perdendo essa guerra? somos nós então assim a questão não é simples mas o que o Júlio tem batido aqui aí é fato o Arthur que já foi gestor então assim enquanto o município não trouxer para você o olhar da promoção das políticas de cultura social de educação de forma estruturada a gente está tendo problemas porque a gente tem uma sociedade inteira conspirando com outra gente é difícil tacar a mão uma se mora para outra mas eu sou entusiasta a pesar das tragédias eu acho que eu sou eu acho que a gente já muito pouco já conseguiu mudar coisas a gente já se inseriu em situações em que a gente não era gestor público nada mas conseguiu mudar inclusive mentalidades hoje por exemplo eu consigo ir para as passeatas de policiais vítimas sem ser muito xingado eu falo muito assim a pessoa vai ah esse pessoal de direitos humanos chega assim Adriano você não está aqui é o outro direito humano porque o outro direito humano não está entendendo hoje o pessoal vai me hostilizar eu ia hoje tem uma alça muito legal com a Carla Fábio Lozada com o Wagner que é aqui no batalhão e vou nas caminhadas porque eu estou afrontando mesmo aquela discussão lá que fazem discurso antagógico de direitos humanos uma das 20 pessoas policiais já são 63 se eu não me engano esse ano policiais militares 5 entendeu então assim vamos deixar de consumir violência acho que o ponto é esse vamos ser produtores de uma cultura de direitos e vamos discutir as questões estruturais agora é trabalho para mais de um metro eu estou com 45 acho que já tem uns 20 aí pela frente para estar fazendo esse negócio tá bom muito obrigado graças Obrigado.